Já tem um tempo Você já não tem mais forças nem pra orar A luta está travada e quer te parar Mas não desista agora, tenha fé, irmã Pra todo começo sempre tem um fim E essa prova pra você terminar aqui Só tem que acreditar e não desistir Vai passar Eu sei que essa prova breve vai passar O tempo de colheita logo vai chegar E muitos irão ver e vão se admirar Você vai cantar O hino da vitória que você pediu O coração alegre você vai sorrir Dizer pro mundo inteiro Esse Deus é demais Esse Deus é demais Pra todo começo sempre tem um fim E essa prova pra você terminar aqui Só tem que acreditar e não desistir Vai passar Eu sei que essa prova breve vai passar O tempo de colheita logo vai chegar E muitos irão ver e vão se admirar Você vai cantar O hino da vitória que você pediu O coração alegre você vai sorrir Dizer pro mundo inteiro Esse Deus é demais Esse Deus é demais Esse Deus é demais Esse Deus é demais Eu sei que essa prova breve vai ser Eu sei que essa prova breve vai ser E aí Obrigado.